Vivo de saudar a todos e de uma forma muito particular a comunidade paroquial daqui da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de presidir a uma celebração convosco e sinto-me feliz e muito grato pelo convite que recebi do Frei Dilsson para presidir esta celebração eucarística. Acabamos de ouvir a palavra de Deus e nós entendemos e admiramos certamente a determinação do profeta Elias, que reafirma a sua fé monoteísta em Deus, o único Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Elias, o próprio nome, significa Javé, é o meu Deus. Ele combateu corajosamente a idolatria. Isso lhe custou perseguição e o relato da primeira leitura que nós ouvimos mostra exatamente essa confrontação entre essa luta, essa disputa entre o profeta Elias e os profetas do Deus Baal. Elias estava sozinho contra os 450 profetas do Deus Baal. uma luta verdadeiramente desigual, mas ele tinha confiança em Deus. Em vós, Senhor, me refugio. Ele se refugiou em Deus. Ele acreditou em Deus. Como dizia São Paulo, eu sei em quem pus a minha fé. Ele sabia que não seria confundido, que não seria decepcionado. E assim, ele também quis chamar a atenção do povo para que se posicionasse o que é que realmente o povo queria fazer. De que lado é que o povo estava? Do lado de Deus, vivo e verdadeiro, ou do lado do Deus Baal. Era preciso tomar uma posição clara. Então, Elias leva esse desafio. No início, o povo ficou calado. E ele propõe essa competição, essa disputa, para que tudo ficasse claro. e é um milagre que irá acontecer, que vai provar, efetivamente, quem tinha razão. Nós ouvimos o relato e, efetivamente, os que serviam o Deus Baal foram derrotados. Foi um fracasso total. quando Elias invocou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele viu a oração de Elias. e, exatamente, porque isso aconteceu, Deus se revela como o Senhor, o único Senhor. E o povo, então, respondeu, nós acreditamos no Senhor. É ele que é o verdadeiro Deus, Javé é o nosso Deus. É essa aclamação popular que dissipa todas as dúvidas das pessoas. Ninguém mais tinha dúvidas quanto a veracidade desse Deus que Elias anunciava, defendia, combatendo a idolatria. Amigos e amigas, o desafio que Elias teve que enfrentar ainda continua. Nós temos necessidade de purificar ainda hoje a nossa imagem de Deus. Muitas vezes temos uma visão distorcida de Deus. Ou, às vezes, nós também podemos assumir uma postura ambígua, duvidosa, como dizia a leitura, talvez andemos também mancando, servindo talvez uma vez a Deus, outras vezes a outros deuses. É preciso uma opção clara, é preciso uma decisão coerente. O próprio Jesus nos diz, não se pode servir a dois senhores. Já no Antigo Testamento, nós lemos que Deus é ciumento, essa linguagem antropomórfica que nós usamos para atribuir a Deus talvez um dos nossos defeitos, mas é para mostrar que nós devemos servir a Deus amá-lo, adorá-lo em espírito e verdade. O livro de Euteronômio reafirmará depois quando diz escuta Israel o Senhor o Senhor Javé é o único Deus escuta Israel amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua alma com todas as tuas forças escuta Israel pode tirar o nome Israel substituir esse nome e colocar aí o seu próprio nome escute você vamos falar de Antônio Antônio Antônia hoje lembramos os Antonianos e Antonianas carinhosamente mas escute você Pedro Maria João o Senhor é o único Deus devemos amá-lo de todo o coração com toda a nossa alma com todas as nossas forças o que Elias pediu ao povo faz-nos lembrar também aquilo que Josué naquela jornada disse quem colocou o povo diante de uma alternativa para que eles escolhessem escolham quem vocês querem servir aos deuses estrangeiros ou ao Senhor Javé eu e minha família serviremos o Senhor o povo respondeu longe de nós abandonar o Senhor Javé e servir a outros deuses nós também serviremos e obedeceremos a Javé o que será que Deus nos diz também qual é a mensagem que o Senhor nos quer transmitir através desta mensagem que ouvimos o Evangelho Jesus vai dizer que não veio abolir a lei e os profetas mas veio dar pleno cumprimento e quando alguém perguntou a Jesus mestre qual é o maior mandamento Jesus citou os mandamentos citou o primeiro e o maior respondendo amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua alma com todo teu entendimento e depois citará o segundo amarás ao próximo como a ti mesmo nisto aqui se resume toda a lei e os profetas e Jesus realmente realizou tudo isso hoje o Senhor nos perguntará a quem é que vocês querem servir porque também ainda hoje existem outros deuses outras coisas que nos possam desviar do centro do caminho de Deus e não há como a gente acender uma vela para Deus e outra vela para outros deuses é preciso que nós o amemos acima de tudo com um coração indiviso onde está o seu tesouro aí está o seu coração o nosso grande tesouro o maior tesouro da nossa vida é o próprio Deus o salmista dizia no Senhor me refugio nele está felicidade sem limites e é isso que nós realmente desejamos é isso que ele quer que nós sejamos pessoas felizes Elias combateu a idolatria hoje nós celebramos a festa do glorioso Santo Antônio ele também conheceu Deus a sua vida toda foi dirigida para Deus viveu para Deus consagrou a sua vida a Deus despojou-se de tudo para servir o único Deus e na verdade todos nós devemos aprender com ele nesse sentido por Deus vale a pena deixar tudo renunciar a tudo porque é dessa forma que nós vamos ganhar a vida mesmo que a percamos mas é perdendo a nossa vida com Deus que nós vamos recebê-la plenamente Santo Antônio deixou a família uma família até abastada renunciou a honrarias a privilégios a poderes a carreiras mundanas por assim dizer e seguiu a vida religiosa para ser um religioso uma pessoa consagrada que coloca Deus como o absoluto da sua vida mesmo assim quando ele entrou na ordem dos frades agustinianos dos cônigos regrantes ele não se contentou só com isso quando soube que alguns franciscanos que tinham sido enviados em missão no norte da África em Marrocos que foram martirizados ele ficou ainda mais impressionado e decidiu também entrar nessa congregação na ordem dos frades menores inclusive mudou o nome ele era Fernando de Bulhões de Azevedo e em 1221 ele recebe o hábito franciscano e recebe também o nome de Antônio nós o conhecemos popularmente por Santo Antônio mas não ficou nisso ele queria ser missionário um frade itinerante não se contentou com uma vida aparentemente mais confortável que ele tinha entre os cônigos regrantes partiu a missão para a África calcorriou os caminhos do norte da Itália e também do sul da França anunciando esse Deus vivo e verdadeiro foi um pregador de notoriedade invulgar ele também teve que combater os hereges os infiéis os pecadores que tinham um coração duro nisso ele também nos faz lembrar o profeta Elias porque combateu todas as formas de idolatria quando não queriam ouvi-lo ele se dirigiu aos peixes porque devido a sua bondade dizia que os animais irracionais mostravam mais abertura a Deus a palavra de Deus escutam melhor a palavra de Deus do que a humanidade sem fé ele não desistiu muitas vezes na nossa vida na nossa missão de pregadores na nossa vocação a santidade e todos nós somos chamados a santidade quando nós festejamos um santo uma santa temos que aproveitar essa oportunidade de graça para renovar o chamado que Deus dirige a todos a santidade é muito bonito nós fazermos a procissão de santo antônio festejar santo antônio preparar assim um andor tão bonito chegar junto dele pedir a benção pedir a graça então aqui eles se preparam para o casamento ele é conhecido como santo casamenteiro certamente se lembram de implorar a intercessão de santo antônio podemos lembrar com carinho também as famílias os casais porque é daí que também vem essa devoção por ele mas no fim e o mais importante é também que cada um se lembre do chamado a santidade são paulo diz deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos santos irrepreensíveis diante dele santo antônio abraçou esse chamado foi fiel a essa vocação e anunciou esse deus como único deus vivo e verdadeiro mas antes de o anunciar ele estudou a palavra de deus para saber para conhecer quem é deus nós precisamos de estudar a sagrada escritura são jerônimo diz ignorância da sagrada escritura significa ignorância de jesus cristo santo antônio se preparou tanto espiritualmente como intelectualmente foi inclusive professor de teologia e anunciou intrepidamente anunciou corajosamente o mistério do evangelho por onde passou não apenas com palavras mas sobretudo com a sua própria vida aquilo que ele aprendeu a sabedoria que ele adquiriu ele praticou em obras e ele nos diz a todos que mais importante do que palavras do que discursos importa realizar obras importa realizar obras é a vida de santo antônio que nós estamos celebrando é o seu testemunho de fé é o evangelho que ele anunciou com a palavra e com a vida colocando cristo no centro da sua vida do seu pensamento das suas ações é isso que nós lembramos hoje naturalmente olhando para ele nós o vemos com o mini deus nos braços aqui a nossa volta está também né estão aqui muitos pães hoje nós abençoamos o pão de santo antônio para ser distribuído mas ele anunciou o pão da palavra não fez apenas a caridade mas sabemos que há muita gente faminta que precisa de ouvir a palavra do senhor que precisa desse pão da palavra que é preciso distribuir a todos os homens e mulheres famintos de deus para que também sejam alimentados irmãos e irmãs celebrando santo antônio peçamos a graça da sua intercessão os santos são para nós intercessores modelos a ser a serem seguidos quando jesus dizia no evangelho de hoje que quem observar os mandamentos da lei que não os transgredir mas quem os ensinar e praticar será considerado grande no reino dos céus quem foi grande quem é grande maior no reino dos céus santo antônio justamente porque ele encarnou em pessoa aquilo que jesus nos falava no evangelho ele ouviu a palavra de deus ele não transgrediu os mandamentos não distorceu mas foi fiel coerente no estudo no ensinamento na prática dessa palavra jesus dizia felizes os que ouvem a palavra e a põem em prática aqueles que realizam a vontade do senhor é que são efetivamente meus irmãos que são da minha família peçamos a deus a graça que ele nos dá de celebrarmos a festa deste santo tão popular em todo o mundo onde é conhecido naturalmente tão querido para que também nós que hoje o celebramos de forma alegre vibrante nos lembramos dele depois de séculos da sua existência neste mundo mas ainda hoje é lembrado que nós também um dia sejamos lembrados pelas nossas boas ações como santo antônio é lembrado por nós e por todos os seus devotos e devotas pela igreja em todo o mundo e peçamos que ele também terceira por nós para que alcancemos a coroa da glória que ele já recebeu glorioso santo antônio rogai por nós em todo o mundo Obrigado.